Galera, e o TikTok, hein, que vai limitar, olha isso, vai limitar o uso do aplicativo apenas 60 minutos com as contas inferiores a 18 anos. O cara falar a conta, bater menor de idade, vai ser limitado. Olha aqui, ó. Nas próximas semanas, a plataforma digital TikTok vai introduzir uma limitação de utilização diária de apenas 60 minutos a todas as contas com idade inferior a 18 anos. Os encarregados de educação também poderão definir tempo de utilização em função do dia da semana e até monitorar o tempo de utilização. Os encarregados de educação podem definir o tempo de utilização para cada dia de semana, mas as contas de utilizadores com menos de 18 anos serão automaticamente limitadas a 1 hora de duração por dia. Se o limite de 60 minutos for atingido, os adolescentes serão solicitados a introduzir um código de acesso para continuar a usar. Abre aspas para o TikTok. A plataforma de entretenimento acredita que as experiências digitais devem trazer alegria e desempenhar um papel positivo na forma como as pessoas se expressam. Descobrem ideias e se conectam. TikTok está melhorando os nossos controles de tempo na tela, fornecendo mais opções personalizadas, introduzindo novas configurações padrões para as contas de adolescente e expandindo o acompanhamento familiar com mais controles parentais. A decisão do limite de tempo permitido para adolescentes teve em conta uma investigação acadêmica recente em informações dos períodos Digital Wellness Lab do Hospital Infantil de Boston. Embora não exista um consenso sobre o quanto tempo considerado muito ou até mesmo o impacto do tempo de tela de uma forma mais ampla, reconhecemos que os adolescentes tendencialmente necessitam de algum apoio extra quando começam a explorar o mundo online de forma independente. Muita coisa legal aqui, vamos lá. É esse ponto. Não tem como saber o impacto ainda, porque isso tudo é muito novo, né? A gente não tem estudo sobre isso. A gente vai ter estudo sobre isso daqui a 20 anos e a gente vê o real impacto das redes sociais na sociedade e nas pessoas como um todo. A gente não tem essa informação hoje, né? Eu achei que era pior, tá? Eu achei que ele ia dar um travadão. Não, você pode botar um código e liberar. Provavelmente é para os pais terem mais controle sobre isso. Se o pai quiser, o pai e a mãe vai lá e deixa a criança usar mais tempo. Se ele achar, ele conhece o filho dele e sabe o que afeta ou não ali a criança, né? Mas é claro que existe uma questão. Eu sou pai agora, por exemplo. Eu nem sei como é que vai ser. Daqui a 10 anos, quando meu filho começar a mexer nas redes sociais, como que vai ser esse controle? Porque eu acho que tem que ter. Redes sociais podem ser muito perigosas para crianças. Muito, sabe? Não só em questão da tela, do olho, da concentração, sei lá, mas de vários outros aspectos. Então tem que se tomar cuidado realmente. É que essas funcionalidades fortalecem as robustas configurações de segurança já existentes para contas de adolescentes. Por exemplo, para idades compreendidas entre 13 e 15 anos, as contas são privadas por... Defeito? Default, imagino que tá errado. Permitindo os adolescentes fazerem escolhas informadas sobre o que pretendem compartilhar, quando e com quem. Isso é ótimo também. As mensagens diretas só estão disponíveis para criadores com 16 ou mais anos de idade. Interessante. Então tem, né... Cara, quando eu li a manchete eu achei meio, 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 meio zoado, mas eles têm uma base de estudo, de consciência, porque eles não estão proibindo. Eles estão dando uma controlada e dando ferramentas para os pais poder ver o que a criança faz ou não faz na internet ali, o que é razoável, né? Aqui, estudos mostram também que ter uma maior consciência da forma como passamos nosso tempo para ajudar-nos seria ser mais intencionais as decisões que tomamos. Com essa ferramenta, estamos também incitando os adolescentes a definir o limite de tempo diário na frente da tela. Se pretender desligar, depois que 60 minutos acabem, ou passar mais de 100 minutos no TikTok em um dia só. Todas as semanas enviaremos ainda uma notificação de resumo do tempo passado em frente à tela de cada conta de adolescente. Pois é, interessante. O que vocês acham disso? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho